Energias Predominantes Mensagem do Arcanjo Gabriel através de Shelly Young É através da remoção de distrações que você tem clareza sobre o que está funcionando para você ou não. Não há nada como um sentimento de privação para lhe dar clareza sobre o que você precisa e gosta. Esse é um dos muitos presentes da fase em que você está, a oportunidade de explorar quem você é e o que combina com você hoje em dia, em preparação para voltar ao mundo de maneira nova e poderosa. Você pode pensar nisso como entrar em uma nova linha do tempo. Na preparação disso, você está atualmente criando a base que suportará essa plataforma para iniciar. Com base em sua maior clareza e conscientização, qual é a energia predominante dessa plataforma? O que você precisa se dar agora para tornar essa nova fase totalmente possível e sustentável? Você não precisa saber todas as respostas para avançar, apenas as energias predominantes com as quais deseja liderar e explorar para a próxima fase de sua encarnação. O desdobramento cuidará do resto quando for a hora certa. Arcanjo Gabriel Blog de coração a coração Tradução e locução Maria Estela Lecoque Miller